Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha o casal aqui com mais um comentário e o comentário de hoje é sobre o canal, né, aí Nordeste é Vida, que abraçou a causa aí do canal Brasil Feliz, visto que em vídeo, né, a gente vê aí que ele foi contra tudo e contra todos, né, pensava em colocar o vídeo pedindo ajuda para o Edmar do canal Brasil Feliz, mas as pessoas iam contra, né, até sua própria família falando que talvez os inscritos iriam levar mal e não fosse abraçar a causa, mas ele, segundo ele, sentindo ali no coração, Deus tocando no coração dele, para que ele colocasse esse vídeo tentando ajuda para o seu amigo, que é amigo aí de plataforma, segundo ele também um amigo mais chegado do que um irmão, onde eles se encontraram, né, nesse encontro, o Edmar conseguiu fazer com que ele trabalhasse também com a ação social ajudando as pessoas, né, como ele fala, não tem estudo, não sabe falar bonito, mas o que ele tem é vontade de ajudar o próximo. O doidinho, né, como ele fala, mas um doidinho ali, que é o jeito dele, a gente sabe, o público Nordeste é Vida já conhece o jeito do Edvan, que é um jeito natural, ele não força nada, trabalha ali com seu jeito, sua maneira de ser, com simplicidade, não ensaia muito as coisas, e é desse jeito que o povo gosta, né, querido pelos inscritos do canal Nordeste é Vida, ganhando aí, muitos inscritos na plataforma, com seu jeito mesmo simples de ser, e o que importa é o desejo que ele tem no coração de ajudar, e a honestidade, né, que a gente vê no canal aí, Nordeste é Vida, é, sempre com transparência com o público, seja lá o que for, ele está ali, avisando e dando uma satisfação ao público do canal Nordeste é Vida, é, vendo isso, minha gente, a gente vê que o, ele também conseguiu aí, né, unir todos os youtubers em favor de uma causa. Certa vez ele comentou que o sonho dele era reunir os youtubers, que, é, na plataforma não teriam que ser, é, concorrentes, e sim amigos, e parceiros e irmãos, e de uma certa forma ele conseguiu reunir o Eliseu Silva TV, Chico Museu, Clebson, do canal Reforma Aqui, e o Neném Nossas Coisas, e vários outros canais, Betinho do Sertão, Elivan Sertão Notícia, e vários outros canais em prol da casa do Edmar, através do canal Nordeste é Vida, que teve aí, a iniciativa de colocar o vídeo pedindo ajuda, clamando para que o povo ajudasse a tirar o Edmar daquele sufoco, que o Edmar estava em desespero junto com a sua família, e não tinha coragem de postar o vídeo com medo, né, das pessoas, é, entenderem mal, mas as pessoas conhecendo eles, o Edmar, né, e o Edmar também vê, que eles são um canal sério, e abraçaram a causa, juntamente com o Edmar do canal Nordeste é Vida. Hoje, a casa vai ser, em breve, demolida, vai ser destruída, para construir, ser construída um novo sonho, uma nova morada, para o Edmar do canal Brasil Feliz. Coloque aqui nos comentários, o que você achou, dessa atitude do Edmar, do canal Nordeste é Vida. Coloque nos comentários, se inscreva no canal, para vídeos todos os dias.